cujos secretários hoje compõem a Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio, eles realizaram um estudo que aponta que a pobreza no Brasil tem raiz negra indígena e que ela é feminina, está na periferia das capitais brasileiras, na área rural e é ainda mais cruel em famílias com crianças e jovens. Nos lares onde a insegurança alimentar é moderada ou grave, se a referência do domicílio é masculina, o percentual é de 10,8. Se a referência naquele domicílio é uma mulher, pula para 15,3. Ou seja, o percentual é 50% maior quando a referência é feminina. O Fórum dos Secretários e Secretárias de Assistência Social também se debruçou sobre a pesquisa do orçamento familiar do IBGE. que apontou que no Nordeste o percentual de famílias em situação de insegurança alimentar é maior do que aquelas que tiveram acesso pleno e regular aos alimentos. Dessa pesquisa que a governadora fez referência, eu quero chamar a atenção para uma temática que tem relação com esse bloco. Lembrando que esses dados todos da POF e do IBGE são de 17 e 18, ou seja, eles são anteriores à pandemia. E isso não tem ainda tanta relação com o desemprego perverso que a gente tem vivido, nem com as altas recentes do gás de cozinha, mas as altas anteriores. Então, a pesquisa mostra o seguinte, que em 2018, 14 milhões de famílias brasileiras usavam lenha ou carvão para cozinhar. Um aumento de 3 milhões em relação à pesquisa penalti contínua de 2016, ou seja, de 16 para 18, 3 milhões de famílias a mais passaram a usar lenha ou carvão. Esse número representa quase 20% das famílias brasileiras, e principalmente para as mulheres e crianças, tem um impacto enorme na saúde se esse alimento, se esse fogão a lenha estiver dentro de casa. Isso causa problemas respiratórios e cardíacos. A gente tem uma série de iniciativas nas universidades brasileiras desenvolvendo tecnologias de fugões movidos à energia solar, adequados à realidade nordestina e às necessidades das famílias. Foi interessante, o senador Jean-Paul falou agora no final da sua fala, além de trazer toda a pilhagem do patrimônio público, mas ele disse que é importante que a gente pense de baixo para cima, quando ele falou da experiência lá em Lagoa dos Velhos. Então, acho que a Miriam também, ao iniciar seu debate, ela traz o elemento qual foi a nossa utopia, que foi exatamente a abertura da sua fala, ou seja, foi universalizar os benefícios sociais. E o Gabriel traz o elemento assim, como fazer essa infraestrutura? Eu acho que a grande reflexão que o NAP pode trazer é que, além de como fazer essa infraestrutura, é ter muito claro para quem nós vamos fazer essa infraestrutura. Porque, vejam, eu acho que esse debate, ele vem buscar resposta para como e para quem esses investimentos em infraestrutura e energia podem contribuir para resolver a nossa grande chaga, que é uma grande chaga nacional, mas especialmente regional do Nordeste, que é a fome. Tem uma professora da Bahia, a Maria do Carmo Freitas, que escreveu um livro, A Agonia da Fome, e ela cita exatamente o Josué de Castro como essa referência. E ela disse o seguinte, que a fome é um sentimento que também é físico, que ele dói no corpo e dói na alma, que ele destrói a esperança e alimenta o ódio e medo. E o que a gente tem vivido recentemente, nesses anos do governo Bolsonaro, fundamentalmente alimentando o ódio e o medo e alimentando todos os alicerces do fascismo, do proto-fascismo, do termo que nós queiramos utilizar. Então, a partir do momento em que nós trazemos esse histórico das nossas referências que foram tomadas para que pudéssemos construir um projeto de país, eu penso que a grande discussão que o NAP Nordeste traz é a discussão que precisa ter o foco na nossa grande chacra, que é a desigualdade. E maior ainda que a fome, que é a fome que graça no Nordeste. Então, esses temas que são temas, não são novos, mas que vão nos provocar a que possamos ter tratamentos novos, ou pelo menos um novo olhar, uma nova perspectiva, trazendo até a pergunta que a Michela traz aqui, como é que vai se dar isso no momento de mudança de base tecnológica tão acelerada que a gente tem vivido. Então, Jonas, parabéns pela sua condução no processo do debate do NAP Nordeste e penso que são elementos que podem contribuir sem sombra de dúvida para que, não só no consórcio Nordeste, mas para que todos os gestores públicos e os que tratam e os movimentos sociais, os movimentos populares, a sociedade civil organizada, possa trazer para a compreensão e para um projeto de Brasil, um projeto de país. Obrigada, Sérgio. Obrigado a você, Fernanda. Belo resumo. Paulo, você sabe que vai sobrar para você dar o seu recado, quem sabe faz ao vivo, vai sobrar para você dar o seu recado em 3 minutos e 35 segundos para ainda caber algumas dúvidas. O pessoal da fundação está avisando que às 5 e-mails desligam as câmaras. Então, vamos deixar aí uns 10 minutos para debate. Mas, como eu sei que você é craque, não vai ser difícil você cumprir isso. Bom, boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui, na verdade, estar perto de pessoas como a ministra Miriam Belchior, o presidente Gabriel, que também foi companheiro meu com secretário no governo Wagner, e o meu querido João Paulo, a quem eu conheci há muito tempo atrás, quando a gente estava trabalhando para estruturar o PRH da ANP, CT Petro, ele ainda era só do CERN, não era senador ainda. Mas a honra é muito grande disso. Aliás, Gabriela, você deve estar muito feliz se aquele seu filho, que você cuidou tanto dele na gestação, está saindo da chocadeira agora, vai ser construída a famosa ponte, maior obra de infraestrutura nesse país nesses próximos anos. Mas, ao mesmo tempo, dá uma ponta de tristeza de ver que pessoas desse gabarito, que demonstraram com o seu trabalho e com as suas falas aqui esse conhecimento tão profundo do Brasil, essas pessoas foram apeadas no poder por dois golpes, o golpe de 2016, depois do golpe da Lava Jato. E ver que, na verdade, eu fico meio desconfortável quando vocês se referem a isso que está em Brasília como governo. Aquilo não é um governo, aquilo é um desgoverno absoluto. O pior é saber que não tem nada de aleatório, é tudo planejado. E isso é muito triste ver na situação que nós estamos. Mas, então, voltando ao que a gente estava conversando, eu acho que a ministra falou uma coisa muito importante. Toda obra de infraestrutura precisa estar voltada para superar as dificuldades, as dificuldades regionais. Isso é fundamental. E todos os projetos que ela tocou no PAC tiveram esse objetivo, porque foi no momento em que se tentou planejar essa nação. É difícil a gente poder olhar para trás e pensar que, no caso aqui da Bahia, por exemplo, quando a gente fala de planejamento, ainda fala de Rômulo Almeida. Não se planeja nesse país. Planejamento é um palavrão nesse país. Mas a superação das desigualdades passa por uma outra questão que está como pano de fundo de todas essas questões de infraestrutura, seja de energia, de logística, de conectividade, de mobilidade, de saneamento, o que seja. Que é a questão... Elas são duas questões no fundo. Uma, eu já mencionei, que é a questão de falta de um plano de desenvolvimento nacional. Nós não temos um plano de desenvolvimento nacional. e, principalmente, a questão tributária. Por que a questão tributária? Porque, se a história do Nordeste, o Nordeste tem vento, tem sol, tem minério, tem grãos. O oeste da Bahia, então, é uma coisa absurda. No entanto, quanto a gente consegue agregar de valor a esses bens naturais que nós temos, muito pouco. Pior, quando nós exportamos esses produtos in natura, seja a energia do sol, a energia do vento, os minérios, ou mesmo a energia da água, o Estado fica sem recurso para poder trabalhar em educação, saúde e infraestrutura. Hoje, o Estado da Bahia tem... Aliás, a União deve ao Estado da Bahia, o Gabriel deve saber esse número, algo equivalente a um PIB do Estado em CMS da Lei Candir por exportação. Então, é muito dinheiro que o Estado poderia ter para investir em infraestrutura, investir em educação, investir em saúde. E o Gabriel tocou no assunto que é a questão da indústria de energia solar e que nós não só temos uma mina no sul da Bahia com uma sílica 9999 para fabricar painel solar sobre salavar, mas nós temos outras duas minas de quartzo que estariam adequadas a produzir o silício grau solar. E aí a questão não é apenas infraestrutura ou o que mais seja para a gente conseguir fazer isso. É tributária, porque a estrutura tributária faz com que seja mais barato importar uma placa solar pronta do que produzir os componentes no Brasil. Eu tenho dito que nós, no Brasil, temos de alguns anos para cá uma única política, geração de emprego no exterior. Nós estamos retornando a um país de commodities. O que a Petrobras está fazendo é isso, é dizer que a agregação de valor não vale a pena. É o contrário do que o mundo inteiro faz. Ela quer exportar exclusivamente petróleo. Então, se nós não tivermos uma estrutura tributária e de planejamento que nos permita agregar valor, nós vamos voltar ao tempo de Pedro Álvares Cabral, em que exportávamos exclusivamente produtos in natura. E vamos agregar valor no exterior. E vamos importar tudo o que nos tentarem vender. Então, a infraestrutura é uma coisa fundamental. Mas ela sozinha não resolve. Não vai adiantar ter a infraestrutura se nós não estivermos capacitados a industrializar o produto que nós produzimos e que possa ser escoado pela logística. Ou seja, no Oeste, na Bahia, hoje a gente produz menos do que poderia produzir porque falta rede básica, falta energia elétrica, falta estrutura de energia elétrica. A gente não consegue escoar a produção do Oeste pela Bahia porque não tem portos para isso. Não tem ferrovia. Então, não tem infraestrutura. Mas, se tivesse, esses grãos estariam sendo processados na Bahia? Esse minério estaria sendo processado na Bahia ou no Brasil? Não. Estaria sendo exportado. Porque nós temos uma estrutura que não estimula a agregação de valor. Por isso que todos os especialistas dizem, Gabriel sabe perfeitamente disso, que nós nunca passamos por um processo de desindustrialização. São tão sérios quanto estamos passando hoje. é a desestruturação completa da indústria brasileira. E a Lava Jato ainda fez o favor de destruir toda a estrutura que nós tínhamos de empresas de construção de grande porte. Ou alguém acha que, se não tivesse havido a destruição que houve, nós estaríamos recorrendo aos chineses para construir a ponte? Talvez os chineses, porque até sejam nossos parceiros. Mas não necessariamente nós dependêssemos apenas deles para fazer isso, porque não temos mais indústria nacional para fazer isso. Então, eu queria trazer esse aspecto de que não é apenas uma questão de infraestrutura. A infraestrutura é fundamental. Mas, ou nós trabalhamos com o arcabouço de planejamento de desenvolvimento e estrutura tributária mais justa, ou nós vamos eternamente fazer o que o meu amigo César Nascimento sempre disse, trabalhar no sudeste-centrismo, em que o nosso vento vai gerar ICMS em São Paulo, o nosso sol vai gerar ICMS em São Paulo e as desigualdades regionais jamais vão conseguir ser compensadas. Era isso. Grande honra e muito obrigado por estar aqui com vocês. Paulo, obrigado por ter cumprido o tempo e vou pedir aí a ajuda do companheiro Leão para ver se há inscrições ou se há perguntas para os palestrantes ou para os debatentes. Não, senhor, por enquanto, ninguém inscrito. Nós temos ainda um tempo. Na verdade, nosso tempo já estourou oficialmente, mas se alguém quiser falar agora, diga agora, fale agora ou cálice para sempre. Para sempre, não. Até amanhã, 14 horas, teremos mais mesa, discutindo justamente o planejamento estratégico, a retomada do planejamento estratégico público, o Tânia Bacelar, a Rani Eri, Barros Neto. E aí a voz foi embora, não espero que não seja o convite. E depois uma outra mesa sobre pacto federativo, justamente abordando consórcios, redes, fóruns. Essa é a nossa agenda amanhã, a partir das 14. Por agora, Sérgio, é contigo. O chat, ninguém agora. Cerra aí, meu cara. Mais uma vez, agradecer. Obrigado, ministra. Obrigado, Zé Sérgio, Fernanda, Paulo e a todos os participantes. Estamos encerrando mais esse painel de debate e amanhã seguimos em frente. Muito obrigado, o debate foi de alto nível. Vamos esperar que reverbere, com certeza reverberará.